Essa vai pra todas, Dama de Vermelho presente aqui Uma nação especial com o cheiro do jazz Alô, Fernandinho, gravações do Drone Nação especial, meu bem, tamo junto Gassou, ô pelo espelho A Dama de Vermelho que foi se levantar Note que até a orquestra Fica tudo em festa quando ela sai para dançar E essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu sono de ciúme Ciúma até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu sono de ciúme Hoje eu sono de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém, alguém Gassão, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela não Eu não quero que ela se levantar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Pôs e eu sono de ciúme Ciúme até no perfume E ela deixa num salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até no perfume Que o Júnior deixou no salão Ao vivo assim Garçom Amigo Apaga a luz, ó minha deusa Eu não quero que ela note Em vida da tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou Vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Em meu lugar Na roça, Marcelo E o cigarro é perfume do mar Gilar do TV Minha bebida é a água da fonte A luz não serve E o perfume é a flor da laranja Joga apenas o jogo do amor Eu não vou me dizer que não tenho defeito Mas com ele em meu centro Me arrumo Eu me ajeito O segredo Se a diferença é essa aí E se chama paixão E o bisco é você Meu cigarro é você Eu te beijo, eu te fumo E por mais que eu não queira Eu só penso em você E o bisco é você E o tadinho de jogo De cartas marcadas E essa droga de sonho Não vai dar em nada E molamo na vida e parei Em você Pô, José Só lembrando que ainda tem cartela pra vender, viu? Bora, pipoca E eu também Eu não vou me dizer que não tenho defeito Com ele em meu centro Me arrumo, meu jeito O segredo que eu trago guardado no peito Que se chama paixão E o bisco é você Meu cigarro é você Eu te beijo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito Eu assumo E por mais que eu não queira Eu só penso em você E o bisco é você Meu tadinho de jogo De cartas marcadas E essa droga de sonho Não vai dar em nada Com ele vem bolando na vida E parou na morena Arrocha, Marcel! Diga que o silva ouviu Gilardo C10 Esse nome tem sucesso Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha Já me entregueu Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Deixa me der Quero te possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar no sentimento seu Se for para viver Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Alguém! Me deixa o meu Oh, me não deixa apagar Esse amor que devora Essa paz so ardente Oh, me deixa o minuto ausente Por desejo do seu coração Oh, me não deixa apagar Esse amor que devora Essa paz so ardente Não me deixe um minuto ausente Os desejos do seu coração O paraíso e que eu perco o meu juiz Eu vou voltar pra você E que eu morro de saudade E pra ter felicidade Eu vou voltar pra você E que o mundo se acabe Eu vi meu coração Bota no copo do homem Se eu não beber eu derramo E que eu morro de saudade Mesmo longe da verdade Eu não acho em você Na verdade é que eu digo Eu não quero ir embora Quando a sua força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo e chorando Vou vim acostumando do jeito que é Não vou pagar nenhum Deixando aí, viu? Tá ouvindo? Não vou pagar nenhum Querido Sou fião como um cão Agora sim, Marcelo Vai, garoto! Diga que eu morro de saudade Eu vou voltar pra você Bora, barrozinho! Eu sou longe da verdade E que eu morro de saudade Eu vou voltar pra você Me sentindo aqui nem vez Minha vida pelo mês Eu vi meu coração doer Mas as coisas estavam erradas Pode estar desertada Eu não acho em você Sim! A verdade é que eu digo Eu digo da boca pra fora Eu não quero ir embora Sua força me atrai E assim vou viver Sorrindo e chorando Vou me acostumando do jeito que é Alô, só meu amigo Gilberto Tá válido e achando Ô, cachaça, vó! Tá faltando, é Querido Rodanço Sou fião como um cão E se é sucesso A gente ganha! Gelado C&T Qualidade E potência Yeah Tudo parecia mais ou menos Sonho Tudo era real Quando tu custas Dá vestir o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você desistir Eu vou me entregar Uma noite que jamais Vem esquecer Você desistir Só quem tá baixando a vela assim Meu coração vai ser sozinha Já faz muito tempo A minha linda vela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Alô, zão deputado Piqui Marco Dio Vem, Marcelinho! E tudo parecia mais ou menos Sonho Tudo era real Quando tu tá com seus lados Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você desistir Uma noite que jamais Vem esquecer Você desistir Eu vou me entregar E meu coração vai ser sozinha Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Eu vou me entregar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito que eu não sei o que é, nem do Sinerela E no começo eu não entendia, você era só cantor, não tinha amor Eu lembro quando você dizia, muito obrigada que o G.R. chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração volta mais acertando, só metade desse dia É uma ciumeira, faz a outra, tem que dividir, dividir É porque eu aceitei por um instante, na verdade que amante não crescerá É uma ciumeira, traz a outra, tem que dividir seu corpo e sua mão É porque eu aceitei por um instante E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade desse dia É uma ciumeira, tem que dividir seu corpo e sua mão É porque eu aceitei por um instante, na verdade que amante não crescerá É porque eu aceitei por um instante, na verdade que amante não crescerá É porque eu aceitei por um instante, na verdade que amante não crescerá E que eu aceitei por um instante, na verdade que amante não crescerá Obrigado.